A CIDADE NO BRUQUELEIN Golpe T Mais um golpe de Brooklyn, noutra posição do tabuleiro, mas com 13 dama também. O último lance das negras foi 26-22. Aqui. Veja aqui. Outro sacrifício. Salve FI. Tomo aqui. Tres e dama. E ganho as franques. Redゆda. Tres e dama. Turca e muñeza. R manualmenteositivo do tabuleiro pal器as felizes a40 000 e40... Obrigado.